A baquejada voltou, agora é de você O caminho do trabalho é do baquejo O que é homem? Ei, bora, bora, escovar os dentes, bora! Pera aí homem! Vai começar a correr já homem! Tá cedo ainda! Não vai escovar os dentes não é? Tá cedo, pô! Vou escovar os meus! Não, pera aí homem! Bora filho de rabar aí, tu não vai não? Não, pera aí! Vou passar a sebra de pique em tua boca pra ver se tu não vai! Não, pô, pera aí homem! Bora, bora! Vai escovar os dentes? Já! Escovar o meu aqui também, pera aí! Não vai escovar de novo, vai escovar o rei! Cadê as carros lá? Bora, fui dom! É, tio! Você dormiu demais! É, rampa de rapariga! Pera aí, pô! Filho, não vai passar a bota! Simbora! Ah, filha! Passa a noite raparigando! Bele de cachaça! Não, não, não! Não, não, não! Meu cozinho! Bora lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!